Ela deu uma declaração, Simone Tebet, que repercutiu mal, principalmente nas redes sociais e nos movimentos negros. Ela disse ontem que ela quer montar uma equipe com diversidade no Ministério do Planejamento, mas que é muito difícil levar mulheres pretas para Brasília. E ela justificou dizendo que as mulheres pretas sustentam as casas, são a rimo de família. E ela disse, eu estou indo para uma pasta que hoje é extremamente masculina e quero não só ter mulheres, mas mulheres pretas. E a gente sabe que, lamentavelmente, que mulheres pretas normalmente são a rimo de família. Então, trazer de fora de Brasília é muito difícil. Bom, essa fala de Simone Tebet caiu mal e está muita gente ainda criticando nas redes sociais. O Sakamoto está acompanhando isso, né, Sakamoto? Por que pega mal ela dizer isso? Olha, Fabiola, primeiro o comentário demonstra a ignorância da ministra quanto à própria natureza da administração pública. O governo federal conta com milhares de servidores concursados em categorias profissionais, como gestores públicos, diplomatas, auditores fiscais, analistas, negros, negras, indígenas, que podem ser convocados para cargos comissionados, sim. Você tem milhares de servidores, assim que podem, entre eles, servidores negros e negras. Com a vantagem de que muitos deles já estão lotados em Brasília, né, pessoas muito boas. Segundo, acho, inclusive, pelo salário, olha, um cargo de direção e assessoramento superior, um DAS-4, paga mais de 10 mil por mês, uma função comissionada, executiva, o FCE, paga mais de 10 mil por mês. É claro que esses não são valores da iniciativa privada, mas isso aqui estamos falando do serviço público. E as pessoas, tem gente, sim, competente, que iria isso, somaria isso com o salário que já recebe dentro do cargo de gestor e tudo isso mais. Tem muita gente, tem listas, inclusive tem comitês de equidade, tem grupos que tratam do assunto no Ministério do Planejamento, no IPEA, no Tesouro, em vários outros lugares, existem grupos que discutem, que tentam promover, inclusive, dentro da Administração Pública Federal, mulheres negras. E terceiro, é um tanto quanto preconceituoso a ministra colocar que toda a mulher, normalmente, negra, normalmente, a rimo de família. Esse tipo de generalização é muito ruim, inclusive para alguém que está começando na área de planejamento, né? Não, não é necessariamente isso. Você consegue, na verdade, existe, é claro, mulheres negras entre as mais pobres que são, acabam se tornando a rimo de família por conta do nosso machismo estrutural. Mas você tem mulheres negras que são executivas, que são diretoras de empresas, que são gestoras públicas, espalhadas pelo Brasil, que sentiriam-se honradas de receber um convite para trabalhar com ela no governo federal. Então, o que acontece? A ministra, na verdade, ela deveria, poderia reclamar de outras coisas, poderia falar que a mulher negra no Brasil recebe bem menos do que o homem branco pela mesma função, que a mulher branca recebe bem menos do que o homem branco pela mesma função, do jornalismo até a administração de empresas, né? Ou na administração pública e lutar contra isso. Mas começar com uma declaração dessa é muito ruim, né? Inclusive pessoas que apoiam a ministra vieram a público, criticaram e falaram que isso também demonstra um desconhecimento e ignorância dela sobre a administração pública. É tempo de mudar. Ela pode, se ela ouvir os críticos, ela vai poder compor uma administração diversa. Lembrando que o próprio Flávio Dino, estava na posse dele em Brasil, tem um gabinete diverso, né? E o Silvio Lual também, um gabinete diverso com mulheres negras. E o Silvio Lual também, um gabinete diverso com mulheres negras.